Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu vou levar vocês pra ir em Vigário Geral comigo na Praça 2, gente, aqui no Rio, que é um comércio bem conhecido. Vende bastante coisa pra quem tem lojas também e pra gente que é dona de casa também, que faz artesanato. Eu tô indo lá pra procurar algumas peças que eu vou fazer uns vídeos aqui pro canal e que eu vou usar no Natal também, então lá costuma ter um preço bem mais baixo do que aqui onde eu moro, na minha cidade. E eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês lá, tá? Eu tô indo com o Carlinho, ele tá aqui dirigindo, concentrado. E ele vai me ajudar a carregar as bolsas e, de repente, vai até gravar eu também, né? Então, vamos lá. Gente, eu tô aqui no Portal das Louças. É uma loja bem conhecida logo na entrada aqui de Vigário. E aqui tem muita coisa de vidro. Eu vou virar aqui, que não vai dar pra mostrar tudo pra vocês, mas eu achei uma coisa que eu vou levar aqui. Olha, tem muita coisa linda pra decoração, pra fazer coisinhas de festa também, de mesa de centro. E eles dão ideia também, ó, das peças prontas, como você pode usar. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu queria há muito tempo. E eu fiz um vídeo já aqui no canal ensinando a fazer redoma com reciclagem. E agora eu vou fazer um vídeo pra vocês, que é a hashtag cara de loja, com a redoma de vidro. Vocês vão ver que coisa linda, peraí. Olha só o que eu encontrei aqui no Portal das Louças, gente. A redoma com a bolinha e sem. Eu tô levando uma dessa daqui pra me fazer outra luminária. E olha o preço, R$16,50, gente. É muito barato. Essa grandona aqui é R$37,00, mas eu vou levar a menorzinha e eu vou mostrar como é que eu vou fazer a base pra vocês, tá? Tem muita coisa legal aqui, ó. Tudo que você imaginar de vidro é aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar isso aqui. Olha que coisa linda também, um vidro bem grosso. Ó, lindo, né? Muito lindo. Bom, olha o que eu achei aqui no Portal das Louças. E enlouqueçam junto comigo. Olha isso. Olha a quantidade de modelo que tem de suqueira aqui. Cada coisa linda. Olha essa, com duas. Um ferrinho, rosé gold. Muito lindo. Eu tô louca por essa daqui, só que eu vou ver se eu consigo um precinho melhor. Ainda vou andar por aqui. Mas é essa daqui que eu vim atrás. Vem dela maior também, lá em cima, ó. A maior tá R$238,00. Gente, que massa. Deixa eu perguntar se é macramê. Olha que lindo. Eu ensinei lá no canal a fazer esse sistema aqui, ó. Mesma coisa, só botar a bolinha. Muito lindo. Nossa. Agora aqui. Gente, eu entrei aqui em outra loja. A loja é Arena Center. É bem na lateral mesmo da loja que eu tava. E tem bastante coisa aqui também no que eu tô louca. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha aí, mais suqueira. Ó, R$40,00. Essas daqui super baratas. E tem essas daqui de cima que eu tô enlouquecendo. Aqui tem todos os modelos, gente. Todos. Eu tô doida. Olha, tem taças. Vou mostrando aqui devagarzinho. Pimenta, coisa legal. Olha que lindo esse. Vou dar um pause. Olha aqui, ó. Que lindo. Muito lindo, né? Suplá, ó. Olha esse daqui. Que lindo, gente. Uma mesa feita pro Natal. Pra ser que vai arrasar. Deve estar por aqui. Que eu quero. Vamos ver. Ah, eu quero isso aqui. Eu quero isso. Eu quero isso. Esse aqui eu acho que dá, hein? Esse aqui. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Prato de sobremesa com bambu. Olha, prato de cerâmica. Toda a beirinha dela. Decorado com bambuzinho. Amei isso. Olha. Tem prato maior. Tem prato de bolo. Chique. Botijão. Oito litros. Esse aí é pra levar, ó. Pra ficar geladinho, né? O suco. Deve ser. Olha esses potes que lindos, gente. Uma de gelo tem mais, irmão. Aqui, né? E R$199. Por quê? Deve ser de ar-suco. Olha o que eu achei aqui. R$6,99. Eu vou levar. Você gosta? Vou levar. Pra fazer cachiçal. Vou levar dois. Tem coisa que eu vou filmar assim. Ai, gente. Eu sou doida por isso aqui, ó. Mas é muito caro. Eu achei caro. Mas eu sou apaixonada por isso. Moedor de pimenta, de sal. Mas vale a pena, né? Porque você vê que é uma coisa de madeira mesmo. E por dentro, o produto deve ser muito resistente. Então tem coisas que vale a pena. Dura aí mais de 10 anos, ó. É. Mas R$54. Eu preferia levar o outro. Entendeu? Olha esse aqui de R$15. Esse aqui é plástico. Esse é plástico. E aquele sistema. Lembra que eu ensinei no canal uma fruteira? Eu usei isso aqui que o meu estragou. Mas eu ainda usei durante uns 3 anos o meu. Durou bastante. Esse é 21. Não. É a qualidade do produto mesmo. Aqui, ó, né? Isso daqui é uma tábua que você vai ter pra vida inteira, tá? É a mesma tábua que eu uso pra esticar o biscuit. Que o pessoal cobra aí, ó, nas lojas de biscuit. R$100. R$100, R$90. Você compra aqui por R$35. A medida dessa aqui é R$40 por R$24. E tem gente, tem lojas que vende aqui por R$100, né? Então, as minhas foram compradas assim. Eu tenho duas. E é só ter cuidado, né, gente? Que, ó, tem maior também. Eu tenho uma grandona também. Essa é politileno puro, tá? Não dá bactéria igual as outras tabrinhas. A sexta organizadora. Eu comprei pra mim algumas. E, gente, eu acho isso aqui muito... O preço muito bom. Porque, assim, dá pra organizar muita coisa. Eu tenho dessa aqui, ó. Em breve eu vou mostrar pra vocês a organização que eu fiz lá no meu cantinho. R$10, ó. Lavador de queijo manual. Isso aqui é ótimo. Eu tenho, já comprei. Vou levar outro. Bom, aqui eu comprei essas coisinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Comprei o prato. Tenho um tempão querendo esse prato aqui. E eu acho que tava com um precinho bom. De porcelana, né? Gente, olha que coisa legal aqui. Essa já é outra loja, ó. Casa 15. O nome da loja. Pra quem gosta de unicórnio. Olha a lembrancinha. Olha isso. Um monte. Olha que lindo esse cacto. Que bacana. Lento. Coisas da Minnie também. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto